Em casa, o Guaratinguetá derrotou o Barueri, Bruno Souza. Agora o Michel novamente pelo lado direito vem subindo. Vai que eu já falo. Olha só, ele fez a pinta. O cruzamento vai sair o gol do Dinei antes dele, o Márcio. Encaixa firme o goleiro do Barueri. Ih, confusão ali. Agora um princípio de confusão. Sobrou um cotovelo do Márcio em cima do atacante do Guaratinguetá. E o Bandeira correu para a linha de fundo, caracterizando que ele marcou uma falta. E dentro da área, pênalti. Realmente uma marcação acertada, né, Raul? Absolutamente certo e o auxiliar está absolutamente correto. E está expulso o goleiro. Está expulso o goleiro. Está expulsando o Márcio. Está autorizado o Michel. Vai partir para a bola. Ele bateu. É gol! Gol! Do Guaratinguetá! Michel cobrando o pênalti. Ali vai para a cobrança do escanteio. Passamos dos três minutos. Vem bola na área do Barueri. Olha o levantamento do Dinei de cabeça. Gol! Do Guaratinguetá! Dinei, camisa número nove! Cobrança de escanteio. Ali fez o levantamento. Ele subiu. Foi lá no terceiro andar. E cabeceou. Sem chance de defesa. Para o Guaratinguetá dois. Marueri zero!